Quando um gol quadrado corta a aceleração Esse é o vídeo de hoje galera, aqui no canal Sejam muito bem vindos a todos, para quem não me conhece, sou o derivado leão Dono do canal Alto Velozes Chegando aqui com mais esse vídeo, hoje a gente vai falar um pouco né Quando um gol quadrado corta a aceleração Ou seja, ele perde a potência ou apresenta hesitação ao acelerar Isso pode ser causado por uma série de fatores Eu vou estar falando alguns fatores que contribuem para essa aceleração Essa corta da aceleração Então já se inscreva no canal, ative o sino da notificação Deixe seu joinha, fortalece demais E a gente tem um resumo aqui galera, no celular né Onde a gente anota, para a gente não se perder no que a gente vai falar Então, espero que vocês gostem do conteúdo A gente já tem um conhecimento, mas porém A gente tem que fazer uma anotação no celular Para a gente ir debatendo o assunto sobre essa corta da aceleração Seja em alta rotação, principalmente em alguns casos muito pedido aqui no canal Quando o carro chega em 80 né, e o carro começa a perder força O carro começa a ficar assim travado, sabe? Às vezes começa a apagar também E hoje, antes de começar o vídeo Eu quero deixar um alerta galera, com a GPLAD Ontem eu fui na cidade O carro normal né, de boa funcionando Desliguei, fui entrar na lotérica para pagar um boleto Quando eu voltei o carro já não ligou mais galera Então, esqueci de levar essa chave aqui Essa chave que é onde eu tiro os parafusos aqui do carburador Da tampa do carburador E a ciclagem galera, entupiu né Do primeiro estágio de ciclagem de baixo Então, a importância de usar filtro É muito bom, tá? Você usar mais um filtro nesses carros mais antigos Não tem jeito, tá? Então, esse vai ser um assunto para o próximo vídeo, tá? Então, a gente tem uns aqui galera Problemas no sistema de combustível, tá? Ou seja, a bomba de combustível Nós temos até uma bomba aqui Que eu já reutilizei ela aqui né Já descartei no caso Nós temos aqui, por exemplo, problema De combustível, né? A bomba de combustível Ou seja, se a bomba de combustível estiver falhando Ou não fornecendo pressão suficiente O motor não pode receber combustível adequado Ou seja, causando aí Forte na aceleração, tá? Talvez ela comece a dar problema, tá? Comece aí a falhar E isso causa essa Essa falta de combustível no sistema Da linha de combustível do motor CHT Não somente, né? Para o motor CHT Mas também para demais veículos Ou seja, o Palio A Saveiro A Fiat A Fiat Palio, né? A Fiat Strada E demais veículos também galera Qualquer veículo que tenha aquela bomba Por exemplo, já integrado em tanque Lá no fundo do carro Isso causa uma certa dificuldade De ligar o carro Nesses dias mesmo Um rapaz estava lhe falando Que o carro dele perdeu a força E ele levou na mecânica Ninguém aqui na região Conseguiu resolver esse problema Aí disse que não Que era bobina E outras coisas Aí ele trocou Pensando que ela não resolveu Ficou do mesmo jeito E aí quando foi ver galera A bomba é integrada no tanque Daquele espírito De Palio Siena Parece que é aquilo mais antigo E a bomba já é diretamente lá no tanque E aí aconteceu que O combustível não vinha Suficiente para abastecer Os bicos, os injetores E aí ocasionava essa falta Em altas rotações E aí andando normal, né? Abaixo de 80 O carro vai Passou Perde a força Começa a engasgar Então geralmente isso é mais Problema na linha de combustível, tá? Nós temos também galera O filtro entupido, né? A gente sabe que Com o passar do tempo Os resíduos vão ficando Que vem por exemplo do tanque Toda sujeira vem Acabando e ir Ficando dentro do filtro Então aquilo vai Acumulando, acumulando Quando chega o perigo Ele começa a escapar Aquela sujeira Que vem logo com a giclagem E isso foi o que aconteceu Com o meu ontem Esse meu era para ter tirado Limpado ele Outro Substituí já por outro Que já tem seis meses Que eu estou rodando Na gasolina Então Já era para ter trocado Esse filtro, tá? E com isso A sujeira vem Tá? Cai dentro da giclagem E aí pronto O top O carro já não pega Se pegar Tem que estar acelerando O tempo todo O carro morre Então Viu que o seu carro Começou com isso, cara? Já limpa de trás Com certeza Está entupido, tá? Nós temos o que? O filtro de combustível Entupido Ele pode restringir Ali o fluxo De combustível Para o motor Levando Uma aceleração irregular Falta de potência Nós temos também, galera É o Carburador com problema, né? Ou seja, o carburador Com problema Com giclês entupido, né? Como eu tinha falado É a regular De ar e combustível Pode causar Cortes na aceleração Talvez você regula O carburador Como eu falei Em vídeos passados Às vezes a pessoa vai Fazer a A A Regulagem do carburador E regula acelerando E quando você acelera O carro aquece Muito, né? E aí Às vezes você acelerando Acelerando Você vai achar Que o carro está Ótimo O carro ficou Perfeito Está pegando bacana Porque assim Se você Faz essa regulagem acelerando Vai dar a impressão Que o carro está regulado Quando você sai Que o carro resfriar Depois você dá Na partida Ele já não vai mais pegar Então a recomendação é Toda vez que você for Fazer ele com a regulagem O carburador Não acelere Deixe o carro ali Contando Ele vai ficar Com aquela trepidação Na parte do motor Você apenas vai Girar o parafuso Todo no sentido horário Tá? Aí ele vai pular Cada vez mais Aí você vai voltando No sentido anti-horário E você vai ver A diferença que vai Estabilizar Quando estabilizar Está na marcha lenta Não precisa Alterar nada Um ponto muito importante Galera Eu acho assim Eu noto assim Quando eu acho Que o meu carro está desregulado O escapamento Sai água Aquele líquido Lá no escape Quando eu vejo Que não está regulado Não sai líquido Lá no escape Então para mim Está desregulado Quando sai Está regulado Esse é o meu ponto de vista Que o desempenho Agora pouco Cheguei aqui na cidade Você vê que o escape Tem água Lá no cano Então é uma diferença enorme E isso ajuda A você entender Quando está regulado E quando está desregulado Eu considero assim Quando o meu está Totalmente regulado Está tudo parado Lá no escape Para mim está ótimo Eu sei que está naquele ponto Que está equilibrado E isso é importante Você verificar Isso aí também Nós temos aí Por exemplo Um dito entupido Na regulagem Mistura de ar e combustível Ele pode causar Cortes na aceleração Ou seja Quando ele começa A entupir Em altas rotações Líquen Chegou a entupir Você vai ver o carro Dando aquele soco Você vê Quando você for o pé Ele começa a descer A aceleração Você acelera Ele vai de volta Porque isso É a giflagem Que está entupida Bem no bico Do giflé Costuma muito Fazer isso Nós temos também O problema do sistema Como segundo ponto De se verificar Quando há corte Na aceleração É o sistema de ignição Vela desgastada Esse é um ponto Que eu já falei muito Aqui no canal Sobre isso As velas desgastadas Ou sujas Não podem causar Falha de ignição Resultando em perda De potência Em corte Na aceleração Ou seja A vela está ali trabalhando Quando você Depende de muita centeira Para o carro ir Ou seja Quando você acelera Aquilo vai Proporcionar mais faísca Para ele Seguir A vela Ela não vai receber Aquela centeira De explosão Na hora certa Ou seja Às vezes Uma está falhando Três funcionam perfeito E uma falha E pronto Você vê o carro Simplesmente cortar A aceleração Isso causa Uma perda Terrível Quando você tem A alta rotação O carro não consegue Desenvolver Até Certa velocidade Ele anda Mas quando você pisa Na aceleração Ele não anda Devido a falta De centeira Das velas Nós sempre estamos vendo Que ela é um problema Comum E nós já falamos Muito no canal Sobre a bobina E cargos Às vezes a pessoa fala Isso não tem nada a ver Mas a gente sabe Que um É dependente do outro Tipo A bobina Ela não trabalha só A bobina Ela vem Alimentada ali Pela Pela parte da Inição Nós sabemos Que é A chupó-chave Lá E aí agora Ela vem Tem um cabo Que vem para a tampa central No centro Da tampa Do distribuidor E A acelera bate Ali naquela parte Interna do carvão No rotor O rotor gira Distribuindo ali Em cada ponto Dos quatro Cilindros Do carvão Distribui para as velas Então se por exemplo A bobina Não manda Essa centena As velas Não vai ser alimentada Com a faísca Corretamente Ou seja Aquilo vai dar Um artrito Irregular Às vezes O motor passa Distribui só para Uma ou duas velas E as demais Ficam sem funcionar E isso atrapalha A queima de combustão Adequada Isso que geralmente Leva a ter A fundição Do pistão Isso A gente tinha falado Também nos vídeos Anteriores Nós temos Cabo de vela Desgastado Bobina de ignição Com problemas Isso leva A falha De ignição Seja em baixas Rotações E altas Também Mas você está Com a De 80 Aí você acelera A bobina Não manda Uma faísca Certa Aí o rotor Está girando Sem Distribuir A centena Então o carro Enfraquece Também Nós temos Também O terceiro Problema Que corta A aceleração Em altas Rotações Nós temos Nós temos O sistema De ar Ou seja O filtro de ar Entupido Eu tinha falado Filtro de combustível Esse dia Filtro de ar No vídeo Anteriores Eu coloquei Filtro de combustível Filtro de ar Porque muita coisa A gente se perde É por exclamada Aqui para a gente Não se perder Então nós temos O filtro de ar Entupido Ou seja O filtro de ar Sujo Pode restringir O fluxo de ar Para o motor Afetando a combustão Elevando os portos Na aceleração Nós temos também Um ponto Muito importante Que seria O vazamento de ar No coletor de admissão Esse é um ponto Também que eu já falei Muito aqui no canal A gente por baixo Lá da junta A junta Com o passar do tempo Ela acaba Tendo problemas Porque ela é uma junta De tipo de ferro Uma chapa E ela acaba Com o tempo Ela pode vazar Por baixo E isso acaba Entrando na entrada De ar Para dentro do motor Você perde marcha lenta O carro começa A falhar muito Então é necessário Você verificar A gente perde água Do reservatório de expansão E esse foi um dos casos Que eu já vivenciei Aqui nesse caso Então já Tenho uma certa Noção Do que aconteceu Com o livro Neste motor CHP Então tudo isso Gera isso Essa falta Essa corte Em alta aceleração Nós temos aqui Então nós temos aqui Por exemplo O coletor de admissão Vazamento de ar Ele causa Uma mistura De ar e combustível Incorreta Resultando também Na perda de potência Como eu tinha falado Também nos últimos vídeos Sobre esse coletor De admissão Nós temos aqui O sistema elétrico Esse também é um ponto Que é bom Você ficar A se verificar No seu veículo Também Nós temos aqui As conexões elétricas Por exemplo Solta Fusivos queimados Isso é bom Você verificar O problema Do módulo De controle Do motor Pode causar Essas pares Interminentes Na aceleração Também Esse é um dos pontos Que eu disse Falei também Nos últimos vídeos É o módulo De admissão Talvez você já fez Toda a revisão Do seu carro Já fez tudo Já trocou vela Já trocou bobina Já trocou linha de combustível Já trocou Juntos de coletor de admissão Já trocou Fio de ar Fio de combustível Bomba nova De combustível E se o motor CHT Ainda está ruim Cara Verifica ali O módulo De admissão Esse módulo aqui Galera Vou até contar Para vocês O que aconteceu Esse carro A gente foi na cidade Logo quando a gente Pegou o carro Em 2010 A gente começou A rodar mesmo Com ele em 2011 Que eu não Não tinha assim Muita técnica De rodar com o carro E tal E aí A gente foi na cidade Porque o tempo Não era muito bom No motorista Tinha tirado a carteira Mas tudo Não tinha carro Então Não era muito profissional Sabe Rodava bom Mas Tinha aquele medo Ainda Estava começando E aí Fui na cidade E o carro Simplesmente parou Próximo do hospital Descendo para cá O carro parou Só que ali Próximo daquela região Lá Tinha uma pessoa Que a gente conhecia Tinha uma garagem Aberta lá Assim Grande Que tinha espaço E tinha um portão Como ele já era Final de tarde Então não tinha mais Mecânica aberta Então tinha se encerrado E aí O carro parou na rua Não pegou mais E um veio Ah Isso aqui é bobina Ah Não sei o que Ah Cabo de vela É tampa Não sei o que E aí a gente foi trocando Bobina Foi trocando cabo de vela Foi trocando tudo E nada resolveu Aí quando a gente Levou na mecânica Aqui na outra mecânica E chegou lá E tirou Aí falou Aqui é um módulo De ignição Trocou O carro Zerou de novo Ficou perfeito E aí O carro dormiu Na casa da senhora Ficou guardado Na casa da senhora Depois Meu cunhado Foi buscar a gente Lá E o carro Ficou guardado Para a gente Já deixava Próximo da oficina Porque como eu moro Aqui no povoado E o centro É mais distante Aí o carro Ficou guardado Onde acidente foi E fizemos Essa avaliação E a gente descobriu Que era Um módulo de ignição Na época Parece que foi Se eu não estiver enganado Parece que foi 380 e alguma coisa Foi quase 400 reais Nessa parte aí E aí quando trocou Pronto Resolveu 100% Mas foi bom Que já ficou Tudo revisado também Naquela época Então Verifica o módulo De ignição Já fez de tudo Já o varredura Completo no carro Ele não pegou E não trocou o módulo Recomendo que você Troque o módulo De ignição Isso vai te ajudar Dessa forma Nós temos aqui galera O quinto problema Seria o sensor De posição do acelerador Então por exemplo Se o Gol Quadrado Tiver equipado Com o sensor De posição do acelerador O problema Nesse sensor Ele pode causar Falha na aceleração Pois ele não estará Formando corretamente A posição do acelerador Para o sistema De injeção Caso você tenha O seu carro Em injeção Então é bom Você verificar O sensor De posição do acelerador Esse já não tem Mais assim No Gol Quadrado Mas em carros Mais modernos Que nosso canal Já fala Tanto do Gol Quadrado Também como Os demais veículos Isso também Causa Essa falta Em alta aceleração Ou seja A queda da aceleração Em altas rotações Então Verifica aí Nós temos um problema Também galera Não sei se já se percebeu O carro quando consome Muito combustível O Fit Paro Tem aquela sonda Lâmbida Acho que você já Falou No fio Como eu tive um paro Eu já tive ele E meu carro Não estava com esse problema Mas eu tive um amigo Que mora na cidade vizinha E ele tinha um Fiat O Fit 1 E o carro dele Tinha essa sonda Lâmbida E o carro dele Estava bebendo assim Galera Exagerado Aí ele Devou lá na mecânica E o cara falou Que tinha que trocar A sonda Lâmbida Então você já fez De tudo também Do seu carro Fit 1 Fit Paro Fit Estrada E está gastando muito Verifica aí A sonda Lâmbida É uma viação Que parece que pega Ali no coletor Do escape Se eu não estiver Aqui equivocado Nós temos aí também Um problema galera Muito frequente Nesses motores CHT Ou seja Quando você perde A aceleração Nós temos aí galera Uma queda Devido ao superaquecimento Ou seja O motor Ele pode estar Cortando a aceleração Devido ao problema De superaquecimento O que pode o que? Está causando Fala no sistema Do arrefecimento Sabe? Então nesse caso É muito importante Você verificar A válvula termostática Cebolão do radiador Fusível do radiador Talvez o próprio sistema Da ventoinha Não estiver armando Isso vai causar Galera Essa alta temperatura E o motor Começa a boboear muito Ou seja O sistema aquece muito Sem a refrigeração Da ventoinha Então O cebolão O mau contato Ali no cebolão Do radiador Ou seja O sensor Aqui a gente chama Cebolão do radiador Ou se chama sensor Aí vai de cada cidade Aí você verifica A válvula Da bomba d'água A válvula termostática Sensor Fios Fios E tomadas Da ventoinha Fusível Talvez a ventoinha Não está armando Você trocou o sensor E ela não continua armando Você possa estar Trocando ali o fusível Que ele queima Parece que ele é o fusível 19 Na caixa lá Você verifica Pelo manual do usuário Se eu não estiver enganado Parece que é o fusível 19 Tá? Do radiador Da ventoinha De acionar a ventoinha Então galera Fazendo essa conclusão Eu peço a vocês Um pouco De 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 ajuda Sobre deixar o like No vídeo Se inscrever E fazendo um resumo Sobre tudo isso Eu quero dizer que Soluções de diagnóstico É muito importante Por que? Isso ajuda a identificar A causa exata É importante realizar O diagnóstico completo Do veículo Verificar o sistema De combustível Ignição Admissão de ar Elétrica E é essencial Tá? Porque manutenção Preventiva Como trocas Regulares de filtro Velas Checagem dos cabos de gala Também Ajuda a evitar Sérios problemas No motor CHT Palio Como eu tinha falado Palio Palio Siena Estrada Todos os motores Que necessitam Que tem esses Pontos De elétrica Arrefecimento Vazamento De água De combustível Tudo isso Gera sérios problemas Para esses motores Rapidinho aqui Eu tinha um carro O Palio Como vocês sabem Tem até vídeo No canal dele O Palio 2008 O famoso Pitbull E esse carro Apresentava um pequeno Aquecimento Que a gente acha Que não O carro está vazando Não vai aquecer E aquece Por incrível Que pareça O carro O carro aquece Eu tive um Palio No bloco do motor Dele Tem um sedo É uma tampinha De aço Tipo um cobre Bem rasinha Ela fica na parte lateral Entre as polias Do motor O motor Não sei se vocês já conhecem Alguém que seja mecânico E esse sedo Ele Com a falta de aditivo Por isso que é importante Usar aditivo nos carros Ele correu Toda a peça Do lacre Do motor E eu Não achava de jeito nenhum Só descobri Porque a gente Foi trocar a correia Deitada E aquele Aquela peça De segurar a correia Eu esqueço o nome Aqui agora E aí quando o cara Abriu O mecânico lá Ele viu Que estava vazando água Pelo bloco No selo do bloco Foi onde a gente Trocou O carro Zerou E eu achava Que aquele palio Estava esquentando um pouco Mas é devido A pequenos vazamentos Qualquer vazamento No sistema de arrefecimento Gera aquecimento Isso aí é real Essa ventoinha Do meu golpe mesmo Andava sempre Super aquecendo E depois que eu troquei Tanto a tampa E também o sensor E tirei todo o vazamento O carro não esquenta Às vezes a ventoinha Chega da cidade Ela dá só um giro E estabiliza de novo O meu ligava direto Parece que não ia parar mais Devido que ele estava Com vazamento A tampa Tem uma válvula Que chama Barre Não sei como Isso influencia Depois eu vou estar Pesquisando aí E isso atrapalhava O sistema Ele aquecia Então a tampa Sensor E válvula termostática É bom você ficar Atento a isso também Para que você evite Aquecimento Como eu falei Fiação elétrica Às vezes não está deixando Um mau contato Na parte do sensor Também do radiador Isso gera Aquecimento E isso faz perder A pressão do motor O carro aquece muito E se você não ficar atento Quando a ventoinha não abre Ele aquece muito Com o passar do tempo A junta de cabeçote Já era Você pode ter trinco No cabeçote O tema de junta Então é série de problemas Que causam O arrefecimento A palha Em altas rotações Se não estiver ali dentro Da manutenção adequada Galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Quero agradecer a todos Chegamos a quase 5.530 inscritos Então muito obrigado Eu creio que hoje A gente já fecha 5.530 Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sino da notificação Quero agradecer de coração A cada um de vocês Que estão aqui no canal Muito obrigado Obrigado a todos Pela confiança Deixe o joinha Deixe seu comentário Fortalece no joinha Que ajuda demais Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau